Modinha, sai da frente, se não é fácil de acima Olha só quem chegou, ganhando o coração das menina Joga meia na canela, mandou o corte de ensaçado Por onde passa, elas comentam Meu Deus, mas que chavoso joado De jet na quebra, os bicos ficam pousados A nossa banca tá famosa, pela boca dos otários Sai pra lá, olho gordô, quer ibope, então vai pra globo Então, vem mulher, sua felicidade tá no bolso Mas eu já vou dizer, não quero brigas e intrigas Vamos fazer um acordo, eu quero você e suas amigas Só não se apega, porque nós desapega Então segura essa, vai estourar pela sua vela Então segura essa, vai estourar pela sua vela Pega o uísque, que a noite é nossa Como diz o ditado, nós é chave, o resto é moda Na pista de navirar, bateu 180 Nós tá mais quente que o sol Nem põe a mão se não se queimar Pega o uísque, que a noite é nossa Como diz o ditado, nós é chave, o resto é moda Na pista de navirar, bateu 180 Nós tá mais quente que o sol Nem põe a mão se não se queimar Nós tá mais quente que o sol Nem põe a mão se não se queimar Tua, 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 tua Tua, 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 tua Tua, 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 tua Obrigado.